E vamos começar a gravar mais um conteúdo aí maravilhoso de que, gente? Decorações, por aqui temos... Estou tão ansiosa, bom dia, estou tão ansiosa, esqueci de tomar café. Esqueceu de tomar café? Ah, gente, quando eu saio, eu sempre saio com biscoito na bolsa, saio com água e falando, então esqueci minha água, agora que eu lembrei. Mas, gente, vamos iniciar mais um vídeo. A Antônia está por aqui também, né, Antônia? Está carregando aqui, tirando as coisas do carro. Aí aqui está os móveis todos, o tapete que nós vamos usar. O tema daqui a pouquinho eu vou revelar para vocês. Hoje, nessa decoração, serão mesas de madeira mesmo. E por aqui eu vou mostrar para vocês a bola que vai ser. Olha que linda, gente. Esse tema já revela para vocês aqui, ó. Temos bastante bichinhos por aqui, ó. Girafa, tem tudo aqui, gente. Quando acontecem essas bolas, no caso, essas bolas aqui, a gente fica um pouco com receio para encher, porque essas bolas aí costumam vir muito estouradas, furadas, mas... Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com a cliente, tá bom? E também teremos essas bolas aqui, ó. Aí são dois sacos dessa daqui, cadê a outra? Ah, já está junto aqui, ó. São dois sacos, só esse saco aqui, ó. Esse saco dessas bolas aqui. E tem essas outras... Ah, tá. Tem dois. Dois sacos de bola, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês aí, tá, gente? Dá bastante like aí, se inscreve. Hoje eu trouxe minha ring light. Essa daqui, meu suporte aí. Para poder estar deixando vocês posicionados para estar vendo tudo a gente fazendo aí, tá? Então eu vou posicionar minha mãe aqui. E vou lá pegar umas coisas no carro com o Antônio. Bom dia, bom dia, bom dia. Fazendo a edição desse vídeo, gente. É um domingo, 7h40 da manhã, ó. Falta muito pouco para vocês assistirem esse vídeo. Porém, fiz em total questão. Um com menso prazer vir aqui fazer a edição desse vídeo. Para ser publicado às 9h em ponto para vocês. Fazendo a edição desse vídeo, já estou me organizando para fazer... Para montar, né? A decoração do domingo. Porque domingo por aqui também será um domingo recheado com decorações. Graças a Deus por isso, né, gente? Que papai do céu abençoe. Sempre com bastante festas. Porque estamos aqui prontas para estar atendendo os nossos clientes da melhor forma possível. Trabalhar com festa, gente. Confesso para vocês que não é tão fácil assim como algumas pessoas podem pensar. Ah, eu vou trabalhar com festas. Pelo menos eu não tenho patrão. Gente, só que tem semana que você pega clientes não tão bons assim, tá? Que te traz tanto aborrecimento que você fica doido para fazer a festa daquela pessoa. Para poder tirar da sua mente alguma festeira aí de plantão que já trabalhou com festas. Ou algum tipo, né? De eventos parecidos assim. E que pegaram clientes que não eram tão bons assim também. Meu Deus do céu, gente. Que papai do céu também dê bastante sabedoria a gente e paciência para a gente finalizar a festa desse tal cliente, né? Da melhor forma. Graças a Deus por aqui. Foi um final de semana muito abençoado. Com pessoas abençoadas. Que elogiam todas as festas que nós realizamos nesse sábado. Todos os nossos clientes amaram. Todos os nossos clientes elogiaram. Graças a Deus por isso. E a minha mãe, gente, independente de qualquer coisa que tenha acontecido com ela, né? Ou até mesmo com o Antônio, eles se esforçam muito para poder entregar um resultado maravilhoso, né? Claro que a minha mãe, assim, às vezes muito pede a orientação minha, da Jéssica. Porque temos um... cada um pensa de uma forma diferente. Ah, como vocês acham que vai ficar bonito tal tema? O que vocês acham que a gente deve colocar em tal tema? Então, assim, por aqui sempre dividimos e compartilhamos ideias diferentes, entendeu? Então, isso é muito importante também. A minha mãe sabe que ela tem meu apoio. A minha mãe sabe que ela tem o apoio da Jéssica, né? E até mesmo do Vander também. O Vander muitas das vezes consegue. Ele monta a decoração também. Vendo a gente montar ele mesmo, agora ele já sabe montar também. Então, por aqui é um ajudando o outro a todo tempo, gente. Por aqui estamos aí, nesse momento, montando decoração. Mas por trás das câmeras, Jéssica estava organizando a estação que teria, né? O Vander estava indo comprar um material que teria para a estação. Então, por aqui é sempre assim. É um ajudando o outro, um compartilhando a ideia com o outro, entendeu? Pra vida seguir melhor, pra vida ser um pouquinho mais fácil, tá? Porque não é fácil não, tá, gente? Não pense que é fácil. Ah, vou só ligar aqui a câmera. Não, gente. Por trás da decoração, por trás dessa filmagem que eu estou fazendo pra vocês... Então, gente, a imagem não está muito boa, porque aqui o salão é um pouco escuro. Pra poder gravar assim, tá? Tá queimado. É, aqui tem uma lâmpada mais alta desligada. Aí, hoje a mesa de madeira, esqueci, gente, tem cilindro sim, tá? Tá aqui, inclusive, tem bastante capas que a gente vai decidir agora com a cliente. Minha mãe está mostrando, vai mostrar pra vocês aqui as capas. Dois cilindros que ela trouxe pra poder a cliente escolher. Aí, Antônio, enquanto isso, está aqui parafusando o restante da mesa de madeira. Ali eu já montei a escadinha, tá vendo, ó? A escadinha... E aqui tem mais cilindro. Eu vou colocar a capa nos três. E é isso. Ah, e o painel picolé, gente, são um, dois, três. Hoje são três painéis picolé com esse do meio aqui. Bom, aí as capas, gente, tá aqui, ó. Tem marrom aqui, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês comprando? Hoje finalmente chegou o dia de usar. Essa aqui vai ficar linda. Olha isso. Essa com essa. Olha como vai combinar, porque a bola dela é essa cor aqui. A bola dela é essa cor, vai ficar bonita. Essa aqui, ó. Aí eu acho que vai combinar esses dois aqui. Mas aí vamos ver, né, mãe? Vamos chamar ela aqui pra poder a gente conseguir ver, ó. E voltando aqui no que eu tava falando com vocês, gente. Nesse momento que eu tô enchendo as bolas já para adiantar. Por trás das câmeras tem uma família, tem uma mãe, tem um pai, uma avó. Que planejaram, né? Que investiram dinheiro, porque sabemos que nos dias atuais fazer uma festa não é fácil, não é barato, entendeu? É um dinheiro, assim, gasto. Mas, claro que a pessoa sonhou, planejou, se organizou pra estar fazendo esse evento. E nós, no mínimo, o que podemos fazer é nos dedicar também para que a gente deixe tudo lindo, né? Tudo perfeito. Claro que vai ter clientes que não se agradaram, porque nem Deus conseguiu agradar a todos. Mas vou falar uma coisa pra vocês, gente. Que de tudo que estiver no meu alcance e, assim, no alcance da minha mãe, vocês não sabem o quanto, a minha mãe se dedica pra entregar uma festa linda. que o cliente fale, poxa, amei, porque é gratificante. Quem não acha, né, gente? Depois de um dia cansativo, o cliente virar pra você e falar assim, olha, eu amei, meus convidados amaram. E vou falar uma coisa pra vocês, gente. Essa cliente aí, vocês vão ver até o final desse vídeo, porque nesse vídeo eu compartilhei tudo com vocês. E vocês vão ver como ela deixou. Eu não vou nem dar o spoiler pra vocês, que vocês vão ficar ligadinhas aí em tudo. Mas, olha, gente, por mais clientes como essa, tá? Por mais clientes como essa, porque foi, assim, surreal de como ela deixou as nossas coisas. Será que ela deixou bem ou será que ela deixou mal? Tenho certeza que ela vai estar assistindo esse vídeo. E você, eu vou te agradecer por aqui. Porque eu sei que você tá assistindo esse vídeo. Porque quando a gente foi buscar a decoração, a gente falou, minha mãe falou, né? Ah, se inscreveu no canal dela, né? E ela, assim, na mesma hora, se inscreveu. E eu tô aqui pra te agradecer. Muito obrigada mesmo. Você, como cliente, tá? A sua família faz toda a diferença pra gente como profissional. Muito obrigada mesmo. Por clientes como você, que a gente tem vontade de crescer cada vez mais no ramo de festa. Que a gente tem vontade de investir mais no ramo de festa. Muito obrigada mesmo, de coração. Que papai do céu abençoe muito você, a vida da sua família, a vida do seu pequeno, tá bom? A todo momento, gente. Porque, assim, antes da gente realizar o sonho do cliente, né? Da gente montar a decoração para o cliente, a gente acaba tendo contato com eles pelo... Nem que seja pelo WhatsApp. Porque a minha mãe, gente, ela não tem loja física, tá? Ela tem um local, que no caso é na casa dela mesmo, onde ela guarda todas as decorações, todas as mesas, todos os tecidos, todos os cilindros, tudo, 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 tá? Ela não tem um lugar que ela pague, assim, ah, vou pagar um aluguel pra ter uma loja. É presencial. As pessoas fecham pelo WhatsApp, tá? Então, realmente, também é muito confiar no trabalho do outro. Porque nos dias de hoje, a gente sabe como não existe golpes, tá? Aí, né? Mas, graças a Deus, a página da minha mãe, ela tem uma página no Facebook, tá? De mãe pra filho, quem quiser ir lá seguir. Então, ela posta, assim, pras fotos dela. E ela acha melhor dessa forma. Porque, é assim, tem espaço na casa dela. Então, não tem porquê ela pagar um lugar pra colocar a decoração. Hoje em dia, a internet tá aí pra gente conseguir estar divulgando o nosso trabalho. Não só pra quem trabalha, né, com decorações. Pra quem trabalha vendendo doces, Pra quem trabalha vendendo bijuterias, perfumes, cosméticos, né, maquiagem. Enfim, a internet tá aí. Então, hoje em dia, a minha mãe consegue aproveitar da internet pra poder fazer... Está fazendo, né, a divulgação do seu trabalho. Que é a decoração, tá? E da mesma forma que eu trabalho com as estações, eu divulgo tudo pelo Facebook, gente. Pra quem não sabe usar essa ferramenta, tenta investir um pouquinho, de uma forma que vocês consigam estar tirando algum aproveito. Porque a internet tá aí pra isso. Pra gente conseguir faturar e tirar a nossa renda através dela. Muitas pessoas trabalham de uma outra forma, fazendo divulgação de plataformas. E tá tudo bem. Então, gente, aqui estamos um pouco sem saber como vai posicionar as mesas. Mas eu acho que dessa forma ficou bom. Agora vamos começar a distribuir todas as bandejas que estão aqui nessa caixa, ó. O Antônio assumiu as bolas e tá ali enchendo. As bolas tão lindas, gente. As cores tão lindas demais. Aí, o estense ainda vai ser resolvido e vão botar o painel, tá bom? Tá gostando, mãe? Adorando. Dia corrido por aqui, tá, gente? Por isso que eu quase não estou falando com vocês. Porque a gente tem bastante festa e dá pra montar. Tirando essa, tem mais duas ainda, né? Então, e são longes, entendeu? Então, é isso, gente. Eu nem posso nem rolar muito. Daqui a pouco eu falo com vocês. Tá aqui. Aí, gente, o prejuízo tá aí, ó. Bandeja quebrada. É o fato da casa que minha mãe custou. Estava quebrada na casa. Quem trabalha no festa, tenha cuidado, gente. Porque, se a gente não tiver cuidado, a gente perde muito material, né, mãe? Minha mãe tá tentando renovar as bandejas assim, aí fica até nem coisa pra poder ela curtar a casa da minha filha. Ela tem que ter mais facilidade. Entendeu? Obrigado. Jala. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa daí é só de encaixe em uma mesa bem moderna, é bem linda e literalmente combinou com esse tema. É o tema do quê? Das princesas que vem cada ano se renovando, mas muitas pessoas de crianças, adultos também fazem esse tema, tá? E como esse daí era um local aberto, a cliente contratou por fora as cortinas. Ah, Carol, mas se eu quiser uma cortina por fora do painel, qual o valor cobrar? Então, gente, nós cobramos R$30,00 por cada item por fora da decoração. A cortina é uma coisa que não estava inclusa, a não ser que ao invés do painel redondo, esse daí, a cliente escolhesse só a cortina. Se ela escolhesse só a cortina, sim, gente, está dentro do valor que nós cobramos, tá? Esse daí foi piratininga essa festa, era um pouquinho distante da minha casa. Da minha casa pra essa festa, dá uns 40 minutos, mais ou menos, e isso sem trânsito, tá, gente? Mas como a cliente preferiu os dois painéis tanto redondo para colocar o tema, né, como vocês estão vendo aí, eu colocando, né, que foi o tema das princesas. Gente, lembrando que, observação, minha mãe tem mais de 500 painéis, muitos temas diferentes. Ah, Carol, quero contratar tal tema, eu não... Gente, eu não faço, eu falo assim, olha, eu não tenho. Minha mãe manda fazer o tema, entendeu? Então, assim, minha mãe tem muitos, muitos temas legais, muitos temas lindos, então tem para todos os gostos também. Acho que eu já cheguei a comentar com vocês que minha mãe trabalha dessa forma, tá, gente? Ah, Carol, você tem foto do tema tal? Aí eu falo assim, não, gente, eu não tenho. Como eu faço? Eu peço para o cliente tirar uma foto do Pinterest ou do Google e aí o cliente manda para a gente e a gente se baseia, né, e tenta tirar como, como fala, como modelo para a gente desenvolver o tema de vocês, tá? Quando a gente é um tema que a gente nunca montou, entendeu? Então a gente faz dessa forma e dá certo, tá? Então tá aí uma ótima dica para vocês. Se vocês começarem a trabalhar com festa no momento, se vocês não tem festa ainda, para vocês estarem... Gente, depois de montar a festa, paramos para aqui. Porque é para almoçar, gente, olha aí, ó. Comidinha bem caseirinha, gostosinha aqui. Eu, minha mãe e o Antônio. É, a gente sempre almoça aqui, né, mãe? Eu vou desligar o colher, gente, tá na cara da minha mãe. É porque a imagem não tá muito boa, é por causa que o tempo tá muito fechado. A imagem não tá ficando boa hoje, mas sempre come por aqui, tá? Agora eu vou colocar aqui no serviço, gente. Almoçinho ok, gente. Gente, minha mãe comprou um sacolé para ela gourmet, eu não gosto, gente. Eu não gosto de sorvete, essas coisas eu não sou muito fã não, sabe? Eu não gostei. Minha mãe não gostou. Mas eu vou comer. É ninho com Nutella dela. Mas eu não gosto não, sabe, gente? Por aqui o tempinho tá bem fechado, né, mãe? Gente, meu telefone tá desfocando toda hora. Aí eu vou entrar aqui no carro e agora vamos para a nossa terceira festa. Porque daqui a pouquinho, onde eu mostrei para vocês montando a decoração das princesas, já vamos ter que voltar para quê? Para retirar, tá? Como vocês viram lá que eu mostrei um pedacinho, é no lago. Aí é feito na rua, né? Aí é uma praça. Aí a gente vai ter que ir lá para poder estar retirando. E aí, gente, chegando lá na nossa terceira festa, falo com vocês. Se vocês tiverem por ainda, dê o like de vocês, porque é fundamental para o engajamento do canal, amigas, de vocês. E é isso, barriguinha cheia. Estava todo mundo com fome. Muita fome. Mas deu certo, deu certo. Comida tava delícia, gente. Aqui é certeiro. Aqui é certeiro. Querem comer bem, barato. São Gonçalo. Ó, gente, falo para vocês. Expensão do Manel. Só vocês botarem no Google. Porque eu acho que tem um contato deles no Google para vocês saberem se tá aberto. Aqui só não abre domingo. Domingo não funciona. O restante do dia, muito bom. Super aprovado, tá? Não é publi não, gente. Poderia até ser, mas não é não. Mas eu gosto bastante da comida daqui. É bem gostosa mesmo. E não é caro. Para três pessoas, o que a gente almoçou, o filé de frango à milanesa, foi 48. Para três pessoas. Mas pode pedir de novo. Mas pode pedir para um, que aí é 16. Pode pedir para dois, que é 32. Ou para três, 41. Oi, preguiça, gente. Cheguei para a nossa terceira festa. Já tá tudo aqui. Tá? Vai ser o tema da maga ali. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tudo montado. Tem arco de bola também. Saindo daqui, gente. Vamos buscar a decoração lá em Piratininga. Bom, gente. É isso. Vem eles por ali, ó. E vamos para a nossa terceira e última decoração do dia. Acabou por aqui? Não, gente. Porque depois... Tem que começar a recolher. Tem que começar a recolher. Mas eu vou muito desanimar, né, gente? Como vocês sabem, trabalhar com o peixe é isso aí. Né? Se não aguenta tudo. Se não aguenta, porque veio. Vai, pega a bola. Espera aí. Esse lado aqui também é aberto? Não. Mas pode botar. É, ó. Não, vou tirar para o outro aqui. Não, vou passar para a realizada. Não, vou deixar para lá. Isso. Tá bom. A bola para frente aqui, né? Puxa ainda esse lado aí. Puxa aí. Pode entrar lá no sul, gente. Eu achei um cão. É. Pode entrar lá no sul, gente. Pode entrar lá no sul, gente. Pode entrar lá no sul, gente. A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my eye We wanna chase the night Wanna dance to the night Cause it goes from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Now the morning Is the afternoon We lay awake and break The glass so loud The glass so loud As the hours pass We're gonna do it all again We wanna chase the night We wanna chase the night Wanna dance to the night Pour the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Mais uma decoração montada A gente chama da Magali aí Como vocês viram, olha aí Bem lindinho Olha quem tá por aqui Gente, Miguel tava em casa Aguardando Uma moça que ia buscar o Pegmonte, né Aí o Antônio Miguel ficou lá Minha mãe só que não tava A moça não veio Legal Aí o Antônio foi em casa Tá com ele Aí o Antônio foi em casa E pegou ele Aí agora ele já está aqui com a gente Legal Cássica de bala É, eu e Cássica de bala Aí agora a gente vai lá A gente começa a recolher A decoração Vou precisar colocar o telefone No meu telefone Pra carregar um pouquinho aqui Ai, desculpa, filha Desculpa Vou precisar colocar O despertador Vou precisar colocar o telefone Pra carregar agora Aqui no carro da minha mãe É isso A gente tá daqui a pouquinho Eu falo com vocês Se eu não conseguir falar Porque eu vou pegar a decoração Às tarde eu falo com vocês Ai, gente Voltamos novamente agora Oi Não, peça o Miguel Pra segurar Ó, chegamos novamente, né, mãe? Pra poder tá fazendo a retirada Aí o Antônio foi lá estacionar Enquanto isso Nós estamos Já indo lá pro espaço E aí, Guel? Bonito? Achou bonito, Guel? Ai, Miguel Ponto o postinho, né? É ali que tem, ó Decoração desmontada Ai, Miguel pediu pra poder Vim aqui, gente, ó Fazer exercício, filho Ih, não tá nada igual Sua mãe não, hein? Sua mãe tá nada fitness, né, filho? Vai, Guel, vai, Guel Assim que começa É isso aí, ó Só a escadinha, ó Assim que começa, vai Vai, filho Eita Ai, meu Deus Cuidado, Guel Se não vai pisar na pedra Dói Aí, ó Viu? Forçando a mão Isso E uma casquinha no sobequinho Agora vai Agora vai Vamos lá, vamos ver Agora... Eita Agora foi Gente, uma observação Pra essa nossa cliente Da festa do safari Olha É isso, gente Ela tirou tudo do chão Ela organizou tudo O salão tava impecado As capas estavam limpais Poderia até usar em outra festa E já tava tudo lindo Guel tava por aí Essa hora a gente tava nem raciocinando mais, gente Porque já estava tarde Mas, nossa Olha o olhar de Antônio também Agradecendo a cliente Olha isso Essa é a felicidade, gente Trabalhador Do trabalhador Que levou tudo com muito amor Com muito carinho Pra festa de vocês Encontrar as nossas coisas Nossos itens Tudo, assim, impecável Não tem preço, gente Maravilhoso Muito obrigada Nossa cliente aí Maravilhosa Tá? Ó Palmas pra você Porque ficou excelente Muito obrigada mesmo De coração Eu falei no começo do vídeo Que papai do céu abençoa E ilumine muito, muito A sua vida, tá, gente Mas também teve As nossas outras clientes Que era tudo maravilhoso Não consegui mostrar muito bem Tirando aí As outras coisas, né Nem da Magali Eu vou conseguir mostrar Porque quem retirou Foi o Vander E também teve A nossa cliente da princesa, gente A nossa cliente da princesa É uma cliente muito antiga Já aqui com a gente Que é a Camille Ela já faz a decoração Da filha dela há muitos anos Muitos anos com a gente já, entendeu? É uma cliente antiga também que dá decoração De mãe pra filho E aí fomos tirando tudo Organizando tudo, mesmo cansados Estamos aqui pra poder concluir Esse dia aí, vocês percebem-se Que a gente tá com a mesma roupa, tá gente? Porque a gente foi em casa Assim, foi coisa de minutos Eu fiz uma sopa de ervilha e voltamos Pra poder Começar a recolher a festa, tá bom? Fiz um caldinho lá pra gente que tava um friozinho Que eu falei pra vocês Gente, chegamos na casa da minha mãe Estava descarregando o carro Deixa eu mostrar pra vocês Telefone de Miguel aqui Pra vocês verem aí 10h45 da noite Ainda chegamos cedo Falta buscar uma decoração ainda Mas eu não sei se a gente vai conseguir buscar hoje Porque a cliente pediu pra ficar um pouco mais Que acabou que atrasou a festa dela Então não sei se ela vai conseguir entregar A gente vai buscar hoje Gente, eu chego, eu tô rouca Minha mãe já tá muito cansada Uniformizada ainda Né, mãe? Chego, eu tô rouca Mas como vocês viram aí Mãe, a geladeira já está aberta Mas como vocês E minha mãe tá aqui na luta, gente Que a gente nem mexeu pra vocês Acabou que a gente fez uma sopinha De ervilha com um pulo Que a gente deu aqui, né, mãe? Minha mãe tá aqui guardando a louça É, marmita do Antônio De trabalhar amanhã Porque o Antônio trabalha E a gente fez uma sopinha de ervilha Comemos Aí a cliente ligou pra gente buscar aquela decoração Chegando lá na festa Como vocês viram aí Não pude colocar música pra vocês Porque tava tendo um... Eles estavam escutando música Vocês viram? A diferença de cliente quando pensa Né, no outro Sabe? Não só na decoração não, né, mãe? Tava falando com a minha mãe Em todo salão, gente Quando a gente aluga um salão de festa assim Não é porque você paga uma taxa de limpeza Que você deve deixar sujo Entendeu? Claro que você não vai dar aquela lavada Mais uma passada de vassoura Tirar o lixo que você deixou no salão Eu acho que é o mínimo Que uma pessoa pode estar fazendo Tá? Eu acho que é uma falta assim De muito de... Não tinha nada Não tinha nada mesmo Sério, gente Vocês viram aí A cliente não tinha nada Pra colocar as nossas coisas Ai, como vocês viram Como eu tô falando pra vocês, gente Pensei que tava gravando É, não Tava tudo em cima assim A cliente não tinha nada Pra colocar as nossas coisas dentro A gente chegou com a nossa caixa E colocamos tudo dentro Mas, você vê a diferença Não tinha negócio de bolo Não tinha negócio de docinho Cortou o bolo lá pra cozinha Entendeu? Não sujou nada as nossas coisas Gente Por mais clientes assim Porque a gente trabalha a semana inteira Pra gente no final de semana Entregar uma... Com decoração legal Direitinha Bonita E assim O mínimo que a gente espera, né É a empatia Consideração dos clientes Graças a Deus Foi um final de semana muito abençoado Graças a Deus Com bastante decorações Amanhã tem mais, gente Amanhã tem outra decoração também Amanhã é o domingo, né Só que eu não sei se eu vou gravar pra vocês De repente eu gravo Porque amanhã vai vir A minha mãe vai receber visita Aqui na casa dela E eu vou compartilhar com vocês É uma pessoa de longe De Santos De Santos A gente tá inscrito de longe É de Santos A nossa tia, né Que vai vir E eu vou mostrar pra vocês Tá? Vou mostrar aqui no canal Pra vocês também É isso, gente Tô muito cansada Miguel pediu Antes pediu uma comida japonesa Que tá chegando Ih, que meio gente Miguel apaixonado Miguel apaixonado Eu sou apaixonada Minha mãe apaixonada Com comida japonesa E Miguel É assim Acho que o Miguel Tá mais que eu, gente Aí ele tá aguardando Anciosamente O rapaz fazer a entrega Sério Aí foi isso, gente Mas tá tudo bem por aqui Quando chegar a comida japonesa Eu finalizo com vocês E mostro nosso pedido E é isso, tá bom? Se vocês estiverem por ainda Dê o like de vocês Ignorem essa cara aqui de sono Não de modo Porque estou cansada mesmo E como eu sempre falo pra vocês Aqui nós mostramos o que, gente? A realidade Tá? Poderia tá passeando Poderia, gente Mas tô entregando Entregando e buscando decorações Com a minha mãe É isso Hoje não foi um dia de curtição Amanhã também não vai ser um dia de curtição Mas Teremos dia de curtição Como eu sempre trago aqui no canal também Na vida A gente precisa saber dividir Dia de se divertir E dia de trabalhar Porque Porque final de semana A gente tá preso Entendeu, gente? Então a gente tem que aproveitar Durante a semana Dia de semana Eu vou na casinha das minhas amigas Dia de final de semana Dia de semana Eu vou pro parque Encontrar inscrito Que é Joyce E dia de final de semana É isso aí Tá, gente? É isso aí mesmo Bom Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí O nosso pedido Que vai chegar no Do Do motoboy aqui do iFood Tá? Gente, olha que delícia Que chegou Quem é a pessoa mais ansiosa Aqui pra comer? Eu Meu Deus, gente Miguel tá muito ansioso Tá bom Não vou tirar não Mas a gente tá à vontade Aqui pra descansar A gente chegou Acabou de chegar aqui, ó Olha a delícia Que maravilha, gente Miguel está aqui ansioso Pra estar comendo Gente, vou encerrar o vídeo Aqui na casa da minha mãe Por quê? Porque eu vou acabar Eu vou pra casa agora E vou acabar até Até uma despertada aqui, gente Eu fiquei até despertada Depois que eu comia Mas eu vou encerrar Porque senão Eu vou acabar indo pra casa Esquecendo de encerrar E eu vou editar esse vídeo Pra vocês Estarem assistindo no domingo Gente, deixa muito like aí Tá bom? Pra amiga de vocês A Tô ainda por aqui Já se ajantou pra dormir Tá terminando de botar Um negócio de marmita aqui Fazendo cuscuzinho Pra tomar de tomar café E aí, gente É sobre as decorações Sobre valores São Gonçalo 160 Niterói 170 Itaboraí 180 Levamos, montamos E buscamos Três cilindros Gente, quando a gente Adiciona itens por fora Qualquer item É 30 reais Tá? Aí na nossa decoração A gente coloca Três cilindros Tapete, bandeja, painel E aí, qualquer item Ah, Carol Eu quero um painel picolé Aí é 30 Ah, Carol Eu quero dois painéis picolé É 60 Ah, Carol Eu quero três 90 90 Mais 180 Aí a gente totaliza tudo Tá? As bolas a gente cobra Por fora É... O cliente dando a bola E nós fazemos o arco Por 50 reais Não compramos mais as bolas Porque hoje em dia As bolas estão vindo Muito ruim E a gente não tem como saber Só lá na hora Então a gente já vai tendo Muito prejuízo Na hora Como é que a gente vai falar Para o cliente Olha, a bola está ruim Como é que acontece? Não tem como Então a gente prefere Cobrar 50 reais do cliente Que é o valor que a gente cobra Quando a gente está montando o arco A gente faz lá na hora Como vocês assistem por aí Aqueles que eu tenho falado tudo Mas se ver, Carol Ficou alguma dúvida Referente a valores Referente a alguma coisa Sobre decoração Deixe nos comentários Que no próximo vídeo Eu posso estar respondendo vocês Tá bom, gente? Mas é isso Espero muito que vocês Tenham gostado de acompanhar Esse vlog aí Esse vlogão comigo Desculpa não ter conseguido Mostrar algumas partes É porque algumas partes Estava tensa Mas deu tudo certo no final Graças a Deus Mais um final de semana vencido Ainda falta Amanhã Mas deu tudo certo também Bom, beijo Até os próximos vídeos Fiquem todos com Deus